A lavradora Maria Aparecida levou a neta para participar do evento e aproveitou para verificar como estava a glicemia e a pressão. Estou achando que está tudo bem, que está indo bem, que todo mundo está feliz. Na ocasião, a criançada também teve momentos de lazer, com brinquedos, oficina de pintura no rosto, sala de leitura, além da sala verde com orientação de como cuidar bem da natureza. E ao final, cada visitante levou para casa uma muda de planta. E aí você já participou, já brincou? Já. O que você brincou? No pula-pula, brincando de tirar estrelinha. Muito legal, eu gosto de ir ali pegar os peixes e ganhar um bombom. Veio sozinho ou trouxe a família? Trouxe a família. Aí a família está aproveitando também dos serviços oferecidos, não é isso? É. Os serviços oferecidos, como aferição de pressão, glicemia, bolsa-família, atendimentos jurídicos, entre outros, puderam beneficiar a comunidade do bairro Luísa Queiroz e bairros vizinhos. A ação social tem o objetivo de facilitar o acesso à população aos serviços de utilidade públicas, em parceria com os órgãos municipais, estaduais, federais e sociedade civil. O projeto Plantão Social em Ação, idealizado pela Secretaria de Educação do município de Caxias, tem como política itinerante percorrer outros polos da cidade, buscando diminuir a desigualdade social. O que a gente quer é fazer a pessoa entender, o cidadão entender que ele tem direitos e que esses direitos são garantidos pelo prefeito Fábio Gentil. E, principalmente, esse cidadão ter acesso a esses bens e serviços que a prefeitura tem. O evento contou com a parceria de outras secretarias do município, além da Guarda Municipal, Polícia Militar e Fundação Civil Chico Xavier, com serviços religiosos para a comunidade. Legenda Adriana Zanotto